Olá a todos e todas, espero que vocês estejam bem. Para quem não me conhece, eu sou a Grazi, professora do Eixo Saúde da Turma de Gerência. Estou fazendo esse vídeo a pedido da escola, porque estamos precisando reorganizar o nosso processo de trabalho diante dessa pandemia, né, que tem colocado a vida de milhares de pessoas em risco. Eu imagino que vocês já estejam tendo consciência, né, da gravidade do problema e da importância da quarentena, do isolamento social e de ficar em casa neste momento, né. Nós, trabalhadores da Fiocruz, também estamos precisando reorganizar o nosso trabalho, mantendo as atividades ordinárias de orientação, pesquisa, elaboração científica, de material didático, as nossas reuniões, fazendo tudo isso de forma remota. Mas esse momento de quarentena é difícil para todos nós, né, porque ao trabalhar em casa, a gente também precisa executar os trabalhos de cuidado das crianças, dos pais, da alimentação, da própria casa, né. Então, é um momento em que o tempo do trabalho se funde com o tempo da vida. E fazer essa organização não é fácil, imagino que seja difícil também para vocês, mas a gente reconhece que isso é fundamental até para o bem-estar da gente, né. Então, a escola tem feito várias atividades pedagógicas encaminhadas para vocês, no sentido de a gente manter um vínculo, uma certa frequência, um certo ritmo e um rito também, que é importante, né, para vocês não perderem esse vínculo, né, e a gente pensar coletivamente, enquanto uma comunidade, como que a gente vai passar junto por essa pandemia e como que a gente vai levar adiante o ano letivo, né. Então, é muito importante que o diálogo permaneça entre, né, os estudantes da escola, os professores, os demais trabalhadores da escola, né. O que eu queria deixar de dica para vocês nesse processo aí, né, de quarentena, de vocês ficarem fazendo as atividades pedagógicas, é que vocês também pensem, né, que essa pandemia, por mais que seja um contexto histórico, temeroso, né, incerto, ela também é um objeto de estudo e mesmo uma experiência formativa muito importante para vocês, né. Ela revela muitas coisas importantes. A primeira delas é a importância da garantia do direito como, do direito à saúde, né, da saúde como um direito, né. E, para isso, a gente tem que ter um sistema de saúde forte, capaz de dar uma resposta aos problemas de saúde, não só os problemas emergenciais, mas os problemas que a gente já sabe que existem e podem vir a acontecer, né, no Brasil, né. A segunda coisa importante é a importância das ciências, né, como que as ciências são, e todas elas, diferentes ciências, elas também, de forma articulada, elas conseguem dar uma resposta mais consistente para o problema que a gente tem que enfrentar, né. Então, nesse momento, é importante reconhecer o campo da matemática, da estatística, né, para a predição das doenças, para o cálculo de taxa de mortalidade, de letalidade, a importância da biologia para a compreensão do vírus, da química para testes de diagnóstico, da história para compreender as outras pandemias e concepções e tecnologias que a gente tinha disponível nas épocas históricas, né, da geografia para compreender a dimensão do espaço e como que, no mundo globalizado, né, o vírus circulou de forma tão rápida, alcançando, né, esse estado pandêmico, né. E também a filosofia, por exemplo, que hoje é fundamental, porque o que o vírus está colocando em questão é exatamente a existência humana, né, o nosso modo de organização da vida. Porque o capitalismo, ele tem produzido muitos danos à saúde individual e coletiva, e agora a gente está exatamente no momento de pensar, como é que a gente pode frear esse processo? Qual é a nossa capacidade da gente se transformar enquanto seres humanos e qual é a nossa capacidade de transformação do mundo, né. Então, aí a gente poderia ir para a sociologia, para outros campos diversos de saber, fora as questões mais específicas, disciplinas mais específicas da formação de vocês. E, por fim, assim, relacionar tudo isso com o trabalho que vocês executam, que vocês vão executar, né. A importância do técnico de gerência, a importância do técnico de análise clínicas, a importância do técnico em biotecnologia e também dos agentes comunitários, dos agentes de vigilância, dos profissionais médicos, da enfermagem, que está na linha de frente também, né, no cuidado dessas pessoas que estão adoecendo, né. Então, assim, é um momento de tirar um proveito, né, formativo disso tudo que está acontecendo. Então, assim, tentem olhar esse momento histórico também como um momento de aprendizagem para vocês. Isso vai ajudar muito também no diálogo que a gente vai retomar, né, depois que essa quarentena acabar. E cuide-se, cuide-se bem.